Hoje, vamos falar sobre o Rift Valley? O Rift Valley é uma grande falha na placa tectônica no continente africano. Mas afinal, o que é uma placa tectônica? A crosta é formada por grandes placas rochosas que flutuam sobre o magma, chamadas de placas tectônicas. As placas se movimentam devido às forças internas do magma, provocando a formação de terremotos e tsunamis. Os movimentos das placas podem ser convergentes, quando as placas se movem uma em direção à outra, provocando o choque das placas. Nessas áreas formam vulcões, montanhas e terremotos. Divergente, as placas se movem em direções contrárias, se afastando uma na outra. Nessas áreas formam expansão dos mares, surgimento de fendas e vulcões. Transformante, as placas se movem horizontamente, se esfregando uma na outra. Nessas áreas geram altos atritos, terremotos e rachaduras. No caso da África, o Rift Valley é resultado da separação das placas. Essa área se estende desde a Jordânia, todo o leste do continente africano, até o sul de Moçambique. No ano de 2018, foi registrado no Quênia uma rachadura gigante que se estendeu por vários quilômetros, dividindo ao meio a estrada Nairobi-Narok, comprovando que o continente africano está se separando, provoquendo uma imensa ruptura no continente, denominado Rift Valley. Se gostaram da aula, deixe o like e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.